Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre O canal Monarquia Livre na Odisse já ultrapassou mais de 10 mil visualizações É isso mesmo, olha aí a estatística São 10.039 visualizações E só essa semana 2.671 visualizações É o canal Monarquia Livre crescendo na plataforma Odisse E já estamos com 123 seguidores E crescendo a cada semana Participe você também do canal Monarquia Livre na Odisse E venha fazer parte de um Brasil melhor